Nós já estamos de volta com a Mãe da Piedade. Daqui a pouquinho tem música, viu gente? Mas antes eu quero fazer uma pergunta pra você aí de casa. Como que está a sua saúde? Você tem se preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar? Lembre-se sempre, viu? A sua saúde deve estar sempre, sempre em primeiro lugar. Por isso, o ômega 3 São Francisco já está mudando a vida de muitas pessoas, garantindo a saúde delas, né? Então eu faço uma pergunta pra você. Como que está o seu colesterol? E o seu triglicérides? E a circulação sanguínea? Não está nada boa? E aquelas reclamações, minha amiga, meu amigo, sobre varizes, dores nas pernas, as câimbras, formigamentos? E esses formigamentos são nas mãos e também nos pés, né? E aquele cansaço físico e mental também, né? Outras pessoas sofrem com depressão e você não está dormindo bem, a memória está fraca, está esquecendo de tudo? Então preste atenção, você que está aí sofrendo com todos estes sintomas que eu acabei de falar ou com alguns em específicos, né? O ômega 3 São Francisco vai te dar mais ânimo, vai te dar disposição, vai melhorar a sua concentração, vai auxiliar também no tratamento da depressão, da insônia, vai melhorar sim a sua circulação sanguínea, vai combater as varizes, as câimbras, os formigamentos nas mãos e nos pés, viu? Então vai resolver o seu problema. Mas olha só, não compre qualquer ômega 3. Ômega 3 você encontra em qualquer lugar. Mas o ômega 3 com matéria-prima importada, essa é a matéria extraída das águas frias e profundas, com altas concentrações de EPA e DHA, é só ômega 3 São Francisco. Então, não deixe para depois, ligue agora, o código diário é o 31 e o telefone é o 3446-2522. 3446-2522. Faça esse bem para você, para a sua saúde e para aquelas pessoas que você gosta também. Sua mãe, a gente está falando tanto aqui das mamães, próximo domingo é dia delas, né? Que tal presentear a sua mãe cuidando da saúde dela? Ômega 3 São Francisco, 3446-2522. Depois, liga, liga agora a peça e viva bem e viva melhor. Cuide de quem você ama também, então, com esse produto, ômega 3 São Francisco. Gente, olha só, agora está na hora de música aqui no nosso programa, né? Pois é, o Juninho Deus M já chegou por aqui e hoje é um dia de homenagear, sabe quem? As nossas mamães. Como foi difícil escolher uma música para traduzir essa emoção, né, Juninho? Bom dia. Sim, bom dia, tudo bem? Tudo joia. Acho que mãe é tão especial que a gente vai se enrolar na hora de homenagear a mãe, né? Nós ficamos conversando, a Verônica é nossa produtora, você, para achar uma música para homenagear as mães. Mas é tão difícil homenageá-las porque são tão especiais, são tão sublimes, têm tantas qualidades, né? É verdade. E mãe é aquele porto seguro da gente, né, Síria? Então, acho que a melhor forma de um filho homenagear uma mãe é sendo um filho que ela sonha que ele seja, né? Um filho digno, um filho honesto, um filho que ama, um filho que cumpre o seu papel de verdade no mundo, né? Que seja um cidadão, coerente. Acho que a maior homenagem é as mães. Mas não custa, né, fazer uma homenagem a elas. Não custa. Claro que dia das mães é todo dia, nós temos uma data a ser comemorada para marcar. Eu acho importante que essa data aconteça, que marque mesmo. Mas que vá além de uma data comercial, né, Juninha? A gente tem que pensar muito nisso. Não é só lá comprar, dar um presente para a mãe. Claro, é muito importante presentear as mães porque elas merecem. Mas tem outras questões, igual você disse, né? Dar amor, saber receber esse amor, ter essa troca com as mães é muito importante, né? Exatamente. E outra coisa que acontece muito, né? Os filhos têm que se acostumar já com isso e entender essas coisas. Os nossos pais vão envelhecer, nós também, né? Mas aí começam a ter aquelas características normais da terceira idade da pessoa. Ela vai contar a mesma história várias vezes, né? Ela vai dizer um caso várias vezes, ela vai te dar uma dica várias vezes, a mesma dica. E aí as pessoas vão perdendo a paciência. Ah, mas você já me contou isso? Não, deixa ela contar. Porque tudo que a mãe traz, não é porque simplesmente eu vou deixar ela contar de novo. É porque em cada momento eu também já estou diferente. Aquela história vai me alcançar de uma forma diferente. Então aproveite o máximo, mesmo as histórias mais antigas que você já conhece, quando a sua mãe começar a contar, escute de novo, porque vale a pena. E outra, como você disse, em cada fase da vida a gente já amadureceu às vezes e vai trazer um aprendizado mais profundo daquela história, né? Às vezes quando a gente é criança a gente fica bravo com a mãe, né? Que pega no pé, mas a gente, quando fica mais velho, a gente percebe que tudo tem fundamento também, né, Janine? Tudo tem, tudo tem. E a minha mãe, ela gosta de contar a casa, de contar a história, até mandar um beijo para ela. Um beijo, mamãe. Um beijo para a minha mãe querida também, que está acompanhando o nosso programa, com certeza. Um beijo, mãe, que domingo é o dia dela, né? Ah, é dia. E ela gosta demais de contar a história. Então a gente escuta as histórias dela e ela mesmo brinca. Ela falou assim, nós já te contei isso umas 30 vezes, né? Mas vamos ter paciência, gente. Tem problema. Pode contar mil. Um grande exemplo de mãe é Maria, com certeza, né? Ah, é verdade. O que você acha, assim, da figura de Maria, que as mães hoje não devem perder, daquele exemplo ali de Maria, de mãe que ela foi para Jesus? Círia, uma pergunta que os pais se fazem e as mães se fazem com muito mais frequência é, onde é que eu errei na educação do meu filho? Eu costumo dizer, nós erramos em todos os momentos da vida da educação dos nossos filhos. Em todos, porque nós somos humanos e a gente erra. O que a gente não pode é acostumar com os nossos erros e achar que é assim mesmo. E achar que é comum, né? A gente tem que estar sempre evoluindo, crescendo e fazendo isso com os nossos filhos. Quando você fala de Maria, eu me recordo aqui de uma cena do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. No caminho da cruz, quando Jesus cai, o filme volta num momento em que ele está pensando num dia que ele está deitado no colo de Maria em casa. E ela está contando para ele uma parábola. É uma parábola que Jesus vai contar depois. O Padre Zezinho, não está no script não, mas o Padre Zezinho... Traduziu isso em música. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu... Maria plenamente humana, Jesus plenamente humano, sem deixar de ser Deus, plenamente divino, mas ela vai fazer Jesus andar, falar, ela vai ensinar para Jesus. Ela vai ensinar o quê? Aquilo que depois ele vai ensinar para nós. Ou seja, foi tão importante essa mensagem, esse ensinamento dela, que ele repassou para a humanidade. Então, assim, o que você espera colher no seu filho? Plante o que você espera colher. E desde cedo, né, Juninho? Desde cedo. Planta mesmo o que você colhe. Maria ensinou isso para nós e Jesus vem honrar a sua mãe quando ele vai fazer o primeiro milagre. Ele diz, né, mulher, até para dizer para a humanidade quem era a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse, por isso ele chama a Maria de mulher, não é porque ele não gostava dela. Parece estranho, né, um filho chamar a mãe de mulher. Mas logo em seguida ele vai realizar o primeiro milagre a pedido da mãe. E por que que ele atendeu o pedido da mãe? Porque a mãe desde cedo o acompanhou. Nos momentos mais difíceis ela estava presente. Quando queriam matar ela, ela fugiu com ele. Então, assim, a mãe é uma presença essencial na vida do filho. E constante em todos os momentos, né? Chegando o seio de Maria, trazendo para as nossas vidas, no momento que nós estamos felizes, tristes, deprimidos, ansiosos, alegres, em comemoração, a mãe está sempre ali, né? Exatamente. E aí, nesse momento também, às vezes vem uma tristeza, né, por causa das mães ausentes, né? Ah, minha mãe já faleceu e tal, então é um momento de tristeza. Não. Você pode ficar triste, sim, mas nesse momento é um momento muito propício para colher os frutos que a sua mãe, das sementes que ela plantou. Então, assim, a melhor forma de homenagear também a mãe ausente é vivendo bem, continuar vivendo a sua vida como filho. Uma coisa que acontece muito nas famílias é, quando a matriarca falece, a família começa a dispersar. Desunir, né? Ah, fazia eventos, fazia festas, você quer fazer Natal, eu não vou fazer mais não, porque a mamãe não está aí. Ué, mas ela planta a semente, na hora que ela parte, você vai dispensar os frutos? Tem que continuar. Não, é agora que tem que estar mais unido ainda. Vamos homenagear, então? Ah, vamos, né? Essas mães tão queridas que nos acompanham, vamos cantar para elas. Vamos mandar a Roberta Carlos para elas hoje em síria. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Linda, linda essa letra A composição de Roberto Carlos E como é grande o nosso amor A nossas mães, né? Aí, eu fiquei pensando Me desespero A procurar alguma forma De falar Do que você falava no início A dificuldade é achar uma música Para homenagear a mãe Porque é isso A gente não consegue traduzir em palavras Não, é difícil encontrar as palavras corretas E faz parte da experiência humana mesmo De encontro E o encontro com a mãe, né? Porque às vezes as nossas palavras Como é frustrante Você tentar descrever para alguém E não conseguir O encontro maravilhoso que você teve E não dá Porque as palavras faltam Juninho, mais uma vez Muito obrigada por ter vindo Foi linda a sua participação Espero que as mamães de casa Tenham gostado também Até a próxima semana Deus te abençoe pelo seu dia também Hoje Pois é, aniversário hoje Falei que eu fui presente da minha mãe Na época, olha só Muito obrigada Bom dia Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo Voltamos daqui a pouquinho Não saia daí E agora a gente vai para um rápido intervalo